Você já ouviu falar naqueles calores que as mulheres, elas relatam quando estão na fase do climatério e na menopausa? Pois é, isso é uma realidade. Nesse vídeo hoje, nós vamos conversar sobre os principais sintomas da menopausa e eu vou dar dicas de como prevenir e tratar esses sintomas. Pra começar, a gente vai conversar um pouquinho sobre os principais sintomas da menopausa. Um dos sintomas mais conhecidos são essas ondas de calor. Onda de calor é uma sensação repentina de calor, que acontece mais na região superior do corpo e vem acompanhada de sudorese. Pode acontecer no frio, pode acontecer em tempos quentes, ela independe da estação do ano que a gente está. Outro sintoma muito comum também é a irregularidade menstrual. E essa irregularidade menstrual, ela começa um pouquinho antes da menopausa e são meses que a mulher fica sem menstruar e depois menstrua. Dali a pouco, ela fica cinco meses sem menstruar e menstrua de novo. Ou totalmente ao contrário. Ou ela menstruou hoje, ficou dez dias menstruada, para a menstruação, fica uma semana sem nada e de repente desce a menstruação de novo. É esse padrão irregular do ciclo menstrual. Suores noturnos. É uma queixa também muito comum das mulheres na menopausa. Quando ela está dormindo, ela acorda com uma sensação de calor e ela está encharcada de suor. Isso está associado com as alterações hormonais dessa fase. Mudança de humor também é um sintoma bem característico. Aumento da irritabilidade, aumento do estresse, mudanças bruscas de humor. Até uma certa agressividade pode fazer parte desse quadro. A mulher, ela pode apresentar também problemas no sono. E esse problema no sono, ele varia um pouco. Pode ser a dificuldade em adormecer. Ela deita na cama e tem dificuldade, demora muito a dormir. Ou ela pode conseguir dormir. Ela dorme rápido, mas ela acorda à noite e fica com aquele sono picado toda hora, aquele sono superficial. E ela tem uma noite de sono ruim nesse dia. Ou também pode ser insônia mesmo, onde ela não consegue dormir. O ganho de peso pode acontecer nessa fase, é comum nessa fase. Ela está associada com alterações metabólicas e hormonais que ocorrem na vida dessa mulher. Mas eu já gravei um vídeo esse mês. Tem o link aqui embaixo. Vamos deixar o link aqui embaixo. E eu dou algumas dicas pra gente prevenir esse ganho de peso nessa fase tão importante. Diminuição da libido é outro sintoma muito comum pela queda dos níveis hormonais. E secura vaginal também é muito comum. A mulher, nessa fase, ela tem dificuldade em ter uma relação sexual, porque a região vaginal, ela fica ressecada e fica difícil até de ter relações sexuais. Então, vamos aqui conversar um pouquinho sobre as dicas pra aliviar esses sintomas. Uma dica muito importante é converse com o seu médico, com o seu ginecologista, sobre a reposição hormonal. A reposição hormonal, ela é muito importante pra mulher nessa fase. Porém, nem todas as mulheres, elas podem se beneficiar da reposição hormonal, porque ela tem algumas contraindicações. Porém, converse com o seu médico, cuide da sua saúde, mantenha o seu peso corporal, evite o ganho de peso excessivo. Se você sobe na balança e vê que naquele mês, mesmo você estando comendo as mesmas coisas que você comia normalmente, e fazendo a mesma atividade física, você ganhou 2 quilinhos, já fique atenta. Nessa fase, é muito mais difícil você perder peso. Então, é melhor você focar em perder peso quando você aumentou pouco, do que você focar em perder peso quando você já aumentou 6, 7, 8, 10 quilos. Exercício físico é fundamental pra todo mundo. Nessa fase, também é muito importante. Além dela melhorar essa questão de aumentar a queima calórica, o gasto de energia, ela dá uma sensação de bem-estar. Esse exercício dá uma sensação de bem-estar, libera substâncias que dão prazer, fortalece a musculatura, previne a perda de massa óssea e fortalece os ossos. Mantenha uma alimentação adequada, uma alimentação com nutrientes, ricas em nutrientes, uma alimentação balanceada, livre de gorduras trans, de gorduras saturadas, com menos sal, com menos sódio, ricas em verduras, em frutas. E lembre-se, como nessa fase a mulher tem uma queda hormonal, ela tem uma aceleração na perda da massa óssea. Então, é importante incluir alimentos ricos em cálcio na sua alimentação e também ver se precisa de um aporte de vitamina D. Tomar sol é muito importante. Tome sol de 10 a 15 minutos todos os dias, antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde. Existem gatilhos, ou seja, existem situações, pelo que a gente passa, que servem pra gente ter essas ondas de calor. Então, essa onda de calor, ela pode ocorrer normalmente na mulher com a menopausa, mas existem gatilhos que podem desencadear essas ondas de calor, que você tem que evitar. E quais são esses gatilhos? O álcool, o consumo exagerado do álcool, o consumo exagerado da cafeína e o consumo de alimentos picantes, de muita pimenta na sua alimentação. Isso piora e é um gatilho pra você ter esse sintoma. Outra dica é evite ou gerencie o seu estresse. Isso é muito importante. Às vezes, no dia a dia, a gente não tem como controlar quando a gente fica muito ansioso, muito nervoso, muito estressado, porque tem várias coisas ao nosso redor, externas, que acabam nos influenciando pra gente ficar estressado. Então, a gente tem que aprender a gerenciar esse estresse. E como a gente gerencia esse estresse? Atividade física é uma ótima saída, é um bom remédio pro estresse. Além disso, praticar meditação, você sentar num espacinho lá da sua casa, fechar os olhos, respirar, manter o foco na sua respiração, sem pensar em nada, ajuda bastante. E exercícios de yoga também são muito bons pra evitar e controlar esse estresse. Feito tudo isso, ainda não conseguiu totalmente ficar em paz com esses sintomas da menopausa, diminuir esses sintomas da menopausa, você pode também usar o uso de terapias alternativas que podem ajudar nesses sintomas, como macupuntura, como fitoterapia. Também são saídas que resolvem essa questão dos sintomas da menopausa. Gostou desse vídeo? Inscreva-se aqui no nosso canal, deixe seu comentário aqui embaixo, ative o sininho de notificação e até o próximo vídeo.